Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelli, estou diretamente do Parque de Diversões, olha que coisa linda! Chegou o Parque de Diversões em Foz do Iguaçu, os brinquedos já estão todos sendo instalados, observem, muitos brinquedos legais e a gente vai mostrar para vocês agora algumas das atrações do parque que está sendo montado. Tem um Crazy Dance, que é um brinquedo de girar, aí tem aqui o carrinho de bate-bate, que é aquele que as crianças adoram brincar, que é de bate-bate. A gente vai mostrar tudo. O Parque de Diversões abre à noite, vou passar o valor dos ingressos já já para vocês, mas vamos deixando esse like, compartilhando o vídeo. Olha, meus amigos que vêm com criança, gostoso, né? Quem é que já não brincou? Olha aqui, duração mínima é de um minuto a dois minutos e quarenta, olha que legal! Tem todas as normas de segurança, bem bacana. Aí aqui tem outro brinquedo bacana, que é o samba, que é aquele de girar, que todo mundo gosta. Meninos de medicina, que estão no fim de semana sem fazer nada. Imagina uma turma aí de estudante aqui brincando, fazendo foto para o Instagram. Olha só, rock in Rio lá em cima, samba. Olha que coisa bacana, muito legal, não é não? Aí tem aqui uma pequena montanha russa, que é o dum-dum, que é aquele minhocão que as crianças gostam. Aqui tem esse, que é bem tradicional, que é aquele que fica de cabeça para baixo, muito bacana, né? Aí tem aqui a roda gigante. Gente, é tanto brinquedo legal, a roda gigante, estão vendo? Roda gigante, tem uns carrinhos para as crianças pequenas. Gente, é muito gostoso, né? Parque de diversão remete a gente a muitas coisas bacanas. E quem for estudante de medicina, que tiver filho, aqui é um bom passeio, ó. Tem muitos brinquedos para criança, ó. Muita coisa legal, tá vendo? Vou mostrar o parque, depois eu vou vir à noite aqui. Marcar um dia na semana para vir à noite. Aqui para as crianças brincar, ó. Esse labirinto todo. Tem área de gastronomia, ó. Aqui é a área de gastronomia. Aqui tem um carrossel, ó. Bonito, né? O carrossel, gente, para fazer foto para Instagram. Fica linda, as meninas, tudo maquiada nesses cavalinhos brincando. Mas eu dou uma dica para vocês, venham cedo. Não venham tarde, não, para poder fazer bastante foto no parque. Olha, tem uns banquinhos muito bonitos, ó. Lembra que eu falei da comida da cidade, que é a comida árabe, ó. Tem as lanchonetes. Observe, ó. De comidas árabes. Chawarma. Batata frita. Morango. Maçã do amor. Hot dog. Açucos naturais. Olha que legal. Não é legal, né? Aí está aqui, ó. Gente, mas é muito legal, não é não? Olha como tem coisa bonita aqui no parque, ó. Tem um Dumbo ali, ó. Vou mostrar é tudo, ó. Aí tem um Dumbo. Dumbo é aquele do elefantinho. Aí tem um Dumbo, ó. Olha como é legal. Aí tem um Dumbo, que é aquele do elefantinho. Tem aquele stand de tiro, ó. Muito legal. Entendeu? Aí tem o barco Viking, que está localizado bem ali, ó. Tem esse aqui, que é o Evolution. Que é aquele que gira, gente. Que fica de cabeça para baixo. Gente, esse aqui é bem potente, ó. Aí tem esse trenzinho aqui, ó. Que está coberto. Tem um trenzinho. Aí tem esse outro, ó. O Sky. Gente, é muito brinquedo radical, ó. Tem esse skate, ó. Skate. E tem uns looping, ó. Gente, é muito legal, né? Tem um skate. E tem ali o barco Viking, ó. Então fica para vocês aí a dica. Venham para o parque de diversões, ó. Muitos brinquedos radicais, ó. Tem o Viking. Tem esse. Tem o Crazy Dance. Tem o skate. Tem aquele outro ali, ó. Kamikaze, que é aquele que fica de cabeça para baixo. Tem roda gigante. Gente, tem muita atração para todo gosto. Então fica a dica aí, ó. Final de semana chegou. Venham fazer foto para o Instagram. Para postar nas redes sociais, ó. No parque de diversões, ó. Diretamente de Foz do Iguaçu. Não perca. Agora eu vou passar para vocês a tabela de preço do parque de diversões. Que vocês devem estar querendo saber o preço. Eu venho depois à noite para fazer uns vídeos aqui. Que vai ficar lindo, ó. Umas fotos. Mostrar para vocês aqui os preços do parque. O parque fica localizado na Avenida Juscelino Kubitschek, ao lado do Maxi. É Maxi. Não é Maxi. Maxi atacado. E, ó. Os valores são esses, ó. Vinte e nove reais. Dia de terça. Fim de semana é trinta e nove. E feriado é trinta e nove. Durante a semana é vinte e nove, ó. Se chama Planeta Parque. Tá bom? E aqui tem a bilheteria, ó. A bilheteria. Tá ok? Venham todos para o parque de diversões. Deixem esse like. Compartilhem o vídeo. E sejam todos bem-vindos à cidade de Foz do Iguaçu. Né? O parque lhe aguarda. Tchau! Boa diversão a todos. E nos seguem no Instagram. LeandroTambelli2l1i.of Tá bom? E chamem os amigos.